Sertão de Deus 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 é um lugar Lindo com noite de lua Lá no Sertão de Deus O cantar do galo é o despertador No Sertão de Deus todos têm a sua liberdade E quando chove até parece que é Deus chorando com pena de nós Sertão de Deus é mais que um lugar Sertão de Deus é o mar, é o mar É ser feliz e realizado Com o Pai amado Sertão de Deus é mais que um lugar Sertão de Deus é o mar, é o mar É ser feliz e realizado Com o Pai amado Sertão de Deus é mais que um lugar Sertão de Deus é o mar, é o mar É ser feliz e realizado Com o Pai amado Com o Pai amado Sertão de Deus é o mar, é o mar Oh, eu quero ser tão de Deus Oh, eu quero ser tão de Deus Oh, eu quero ser de Deus Quero ser tão de Deus